Esta sexta, depois do Esquenta Pra Festa, chegou a hora de comemorar o São João Record Nordeste, com transmissão ao vivo. A partir das 9h45 da noite, com a participação dos nove estados da região. Um giro pelo Nordeste, pra conhecer a tradição junina de cada estado. Nesta sexta, 9h45 da noite, tem São João Record Nordeste. São João Record Nordeste, oferecimento Magalu, São João do Bão, com ofertas todo dia.